Convite! A Academia Campo Belense de Letras ACL e a autora Inaê Leandro tem a honra de convidar você e sua família para o lançamento da obra Repense a ser realizado no Cine Teatro do Céu, local Avenida Vanderlei Luiz Maia, horário 8 da noite, às 20 horas, data 18 de agosto de 2018 em Campo Belo, Minas Gerais. Sua presença muito nos honrará. Lançamento do livro Repense! Convite! A Academia Campo Belense de Letras ACL e a autora Inaê Leandro tem a honra de convidar você e sua família para o lançamento da obra Repense a ser realizado no Cine Teatro do Céu, local Avenida Vanderlei Luiz Maia, horário 8 horas, 18 de agosto de 2018, sábado em Campo Belo, Minas Gerais. Sua presença muito nos honrará. Lançamento da obra Repense de Inaê Leandro.